Música A tua atene rololos, diferença, se moeda, falsa, centavo, lima, nulo, níveis da União, circula e rei laran. Tu irmã e acompanha a explicação do rei da Rússia Banco Central, Timor-Reste. Clarificação BCTL A sua união é comunicar no informe que a moeda falsa é específica para a série de ilhas de 2013. Portanto, item em moeda e a série de ilhas de Niqueiras, por isso se faz uma esforçura nova, o produto para a BLE publica. Especificamente, base em nas centavos, item em série de 2003, 2004, 2005, 2006, 2011, 2013 e 2017. Portanto, o que é o meu carácterista lugar? O que é que eu compara? Eu sou o meu filho, mas eu sou o meu filho de Pira-Neste. Eu sou o meu filho de Pira-Neste, não sei a lei nem a república e acento, mas democrática e acento. Pois veja realmente esse selo que eles são, e se tem que trabalhar portando corيل com selo que eu tenho. Eu sou o meu filho de Pira-Neste. Vamos ver, comparamos com a linha de tamanho. O que é fácil ou o animal que está produzido, é mais organizado. É mais organizado. Cada vez que o advogado está morrendo para ver a tua mulher, para ser velhosa. Ele acompanha. Entre o original e o fascinante, ele é fácil para a linha de família. Ele é original. E a versura que ela me faz, é criar minha informação em detalhes, para mostrar a minha narra, ou, por exemplo, 5 centavos na minha figura de café. Então, é muito bom. Eu estou te conhecendo. Ele usa a minha informação, meios para a minha república, para a minha cidadania. Eu estou te conhecendo. Agora, é melhor dar, por exemplo, a minha cidadania, de moda de casa. Eu vou te ter interessa. Eu volto aqui. que se parte do BCTL, o subapúblico, ou a ingira reta moeda falso, não menciona-se que a autoridade relevante da CIDA, a PNTL, a PISIC, a autoridade local e a nível aldeia no suco, incluindo o Banco Central do BCTL, não é BCTL, não é uma boa medida adequada. A atuação da competência do BLEIFO, que assegura a circulação moeda oficial do Centavo e do Timor-Leste. Reportagem Melda Fatima Televisão, Tiberpos.